Eu sou Patrícia Naves, estou aqui de novo com vocês. Vocês sabem, né, que depois de uma certa idade, ainda mais a mulher, mulher vaidosa, e não só mulher vaidosa, mulher que quer se sentir bem, se sentir bonita, precisa ter cuidado. Então eu vim aqui na clínica Vizia conversar com o doutor Anderson, para ver se ele pode resolver esses meus probleminhas, né, de flacidez, né, que comete não só a mim, mas todas as mulheres, eu imagino, né, da minha idade. O que é o therapy? O therapy é uma terapia com ultrassom. Então ela é utilizada e conhecida como lifting sem corte, né. O objetivo dela é exatamente tratar a flacidez, seja ela facial, corporal, melhora de estímulo de colágeno. Ele tem duas fases principais. A fase inicial, onde ele joga o calor em forma de pontinhos, né, direcionado por ultrassom mesmo, como ultrassom comum que todo mundo conhece, ginecológico, abdominal, direciona esse foco de energia para a parte muscular e depois para a parte da pele. Então há um estímulo um pouquinho mais profundo, porque junto com a pele, a musculatura também ganha flacidez com o tempo. Então você estimula a musculatura, reposiciona essa musculatura e também estimula a derme. Então, num primeiro momento, você já tem uma densidade, uma textura da pele mais firme e com um mês, há três meses, há um auge de estímulo de colágeno. Então o resultado é por volta de três meses, mas no primeiro mês já começa a ter algo visível. Após duas semanas da aplicação do Ultera, a minha pele já agradece e a flacidez está cedendo a este tratamento. Lembra-se como era? Olha só como está agora!